O número de mortos por coronavírus na Espanha voltou a cair pelo segundo dia seguido. O governo espanhol acredita que a pandemia chegou ao pico no país. Então agora vamos ao vivo conversar com a nossa correspondente, Ana Paula Gomes, que traz as informações da Europa. Boa noite pra você, Ana Paula. Agora, na Espanha, não dá pra relaxar ainda com a quarentena. Boa noite, Adriana. Isso mesmo, as regras de distanciamento social vão ser prorrogadas por mais duas semanas. Já a Alemanha se prepara pra abrir o país depois da Páscoa. A Áustria já começou a relaxar as medidas de confinamento com o uso obrigatório da máscara. Na Itália, uma boa notícia, o aumento de pacientes recuperados. E no Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson deixou a UTI. A gente continua falando com a Ana Paula porque hoje o presidente da França, Emmanuel Macron, se encontrou com um dos médicos, um dos primeiros médicos que publicaram estudos justamente sobre o uso da cloroquina. Quais os resultados, quais as informações que você tem sobre isso, Ana? Olha, Adriana, o médico Didier Raul recebeu Macron no Hospital de Marsella, no sul da França. Esse hospital já usa o medicamento em pacientes graves. Macron chegou a rejeitar um protocolo do uso obrigatório da droga, mas agora estuda e ampliar o tratamento com esse medicamento. Adriana, Sérgio...